Fala pessoal, como é que vocês estão? Pessoal, hoje eu estou ensinando aqui a vocês a como estar ocultando aplicativos no seu Samsung, tá? Ah, é bem simples, praticamente todos os seus Samsung possuem essa função, além da pasta segura, tá? A pasta segura é algo diferente, mas é uma função bem útil, tá? Você assistir um aplicativo de banco ou algo que queira esconder ali E você vai estar usando, podendo usar essa função do celular sem precisar estar no aplicativo de tecido Para estar escondendo aquele aplicativo, tá? Primeiramente, você vai segurar o seu dedo aqui na tela e vai acessar as configurações Acessando aqui as configurações, você vai descer até aqui um pouquinho e tem aqui ocultar aplicativos Você vai clicar em cima e vai escolher aqui Vou estar escolhendo aqui vários aplicativos, tá? E vou dar OK Dando OK, vou acessar aqui a gaveta de aplicativos e todos os aplicativos que eu selecionei Sumiram da minha gaveta de aplicativos, tá? Vou voltar lá e vou tirar todos, tá? Para mostrar para vocês que eles voltam a aparecer lá Dou OK Pronto E todos já estão aqui de volta na gaveta de aplicativos É isso pessoal, é um vídeo bem simples, tá? Obrigado por assistir o vídeo até aqui Até o próximo vídeo Tchau Tchau